E espera que a vida seja feira de um sonho E espera que a vida seja feira de um sonho E espera que a vida seja feira de um sonho E espera que a vida seja feira de um sonho E espera que a vida seja feira de um sonho E espera que a vida seja feira de um sonho Toda velha no caminho, você pode retirar De uma cor que tem espinho, você pode se arragar Se o bem e o mal existem, você pode escolher É preciso saber viver 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 É preciso, só reviver, é preciso, só reviver, só reviver. É preciso, só reviver, só reviver.